Fatos históricos marcantes do dia 20 de novembro. 1965, golpe militar de 1964, instituição do AC-4 que criou o bipartidarismo no Brasil. Em 1971, parte do elevado Paulo de Fronten, no Rio de Janeiro, desaba matando 48 pessoas. Em 1985, lançamento da primeira versão do sistema operacional Windows. Nasceu neste dia, em 1954, Neuzinha Brizola, cantora brasileira. Faleceu neste dia, em 2004, Celso Furtado, economista brasileiro. Saiba mais detalhes no blog fatoshistóricos.csf.blogspot.com.br. Uma produção Comunicadores Sem Fronteiras Brasil.